O contrato terminava no final do ano, em junho, fazia seis meses. Ele já pode assinar até ter pré-contrato? Exatamente, seis meses ele pode assinar com o pré-contrato. Termina o Carioca, o Botafogo não procurou a gente para renovar. E aí, naquele ano, o Botafogo estava jogando a Sul-Americana. Teve um problema, como é que é o nome do jogador que assinou um pré-contrato com o Palmeiras? E era o zagueiro titular. O Emerson? Não era o Emerson? A possibilidade do Igor jogar era muito pequena. É que o Emerson também era da base, não era? Era, só que aí o Emerson assina com o Palmeiras e o Botafogo fica puto, não tem ninguém que entra, é o Igor. E aí ele joga a Sul-Americana, arrebenta, volta, tudo mudou na vida dele a partir daquilo dali.